Capítulo 15 É isso mesmo, superlombrigas. Eu tenho um último acerto de contas pra fazer. Com meu ex-parceiro de negócios. Até logo, Luthor. Vou ser primeiro, Coringa. Eles vão, Sputcher! Perigo. O que houve, Coringa? Não estou escutando você rindo. Igual é a graça. Não tem nada de engraçado em estar preso com você. Não. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Mas aconteceu sim, 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 sim. Vocês, seus acidentes de laboratório. Eu acho que vocês dois vão dividir uma cela, estou certo? Tudo menos a prisão de Gotham. O Duas Caras vai achar que eu roubei o visual dele. O Asilo Arkham não é uma opção. Você vai pra onde eu for, Lexi. Não, nós vamos pra onde eu for. Eu é que mando aqui. Não, quem manda aqui sou eu. Parece que houve um acidente nas suas calças. Teve um acidente nas nossas calças. Ah, você nem tem graça. Você é só careca. Não, nós somos. E aí? Está bem. Nós formamos uma boa equipe. Porém, Lútor e o Coringa não. E será que você não estaria pronto pra aceitar ser um super amigo honorário? Eu te convidaria também, Robin. Mas alguém tem que ficar de olho na Batcaverna durante as minhas reuniões na Sala de Justiça. Legal! E, Ciborgue? Você fez um bom trabalho, meu jovem. Caramba! Vamos, meu camarada. Por que eu ainda acho que estamos na mesinha das crianças? Só até termos experiência pra formarmos nossa própria equipe. Eu seguiria você. Mesmo eu não tendo superpoderes? Fique super agradecido. Você vai ter que ajudar o Superman a levantar coisas pesadas agora mesmo. Caso não tenha percebido, tem várias coisas que precisam voltar para o lugar de onde vieram. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri